Tá aí, o Haddad também prometeu calibrar aquele que é o imposto único mais alto do planeta. Ele disse que aquela projeção de 28,4% lá do IPEA não está certa e que não vai ser isso. Ele diz, olha, o estudo não leva em consideração uma série de fatores, não tem análise de impacto, por exemplo, sobre sonegação, evasão, corte de gastos tributários. Eu acho engraçado é o seguinte, ministro, o senhor sabe, antes de mais nada, quero lembrar o senhor que eu sou um grande fã de vossa excelência. Inclusive, se o senhor um dia quiser conversar comigo, estamos abertos. Eu não sei se o senhor só fala com a Sadie, Mônica Bergamo, eu não sei como é que funciona isso, mas se o senhor quiser, gostaria muito de falar com o senhor aqui. Tem uma dificuldade quando o senhor fala esse negócio de que falta levar em consideração uma série de fatores. E cadê o levantamento do Ministério da Fazenda? Cadê a expectativa do Ministério da Fazenda? Quanto que o Ministério da Fazenda espera que vá ser alíquota? Ah, vai ser menor de 25. Quanto? Qual é a conta que a gente tem que fazer? Como é que muda? Ah, então tem que tirar as exceções. Beleza, quais exceções? Todas? Se eu tirar só uma específica qualquer? Quanto que muda a alíquota? Como é que a gente faz essa conta? Ajuda, como diria o Tom Cruise naquele filme lá do Jerry Maguire, muito tempo atrás, só o pessoal mais antigo vai lembrar. Help me, help you. Help me, help you, show me the money. O alerta que o estudo do IPEA faz é bom, disse o Haddad, porque mostra que quanto mais exceção tiver, menos vai funcionar. Então tem de calibrar bem as exceções para que elas estejam bem justificadas, para que efetivamente tenha um impacto positivo sobre o bem-estar da sociedade. O governo continuou projetando aí uma alíquota de 25. Aí, por que eu estou falando que vale a pena? A gente até colocou uma nota no site sobre essa entrevista do Haddad na Folha de São Paulo, porque ele já voltou aquela conversa de dividendos, lucros e tudo mais, que agora vai entrar na reforma tributária sobre a renda. Ah, mas segundo ele, o problema é o 1% mais rico. Vamos ver, eu não estou no 1% mais rico. Então, eu imagino que não vai mudar nada para mim. Se alguma coisa, vou pagar menos imposto. Agora, você que é mauzão aí do 1% mais rico, você toma conta, presta atenção. Não, as coisas não são bagunçadas assim não, esse governo vem com tudo. O Alckmin disse que é cedo para projetar alíquota. O Alckmin, olha só, esse senhorzinho simpático que inventou aquele desconto para os veículos e a Volkswagen agora anunciou a demissão de alguns trabalhadores. Você vê. Parabéns aos envolvidos. Pelo menos eles conseguiram ganhar mais uma grana. A Volkswagen não são os trabalhadores. O princípio da reforma está corretíssimo. Simplificar, diz o Alckmin. Eu sempre defendi um IVA só. A Europa tem um IVA e pode ter mais de uma alíquota, mas poucas alíquotas. Bom, isso aqui já acabou, né? Já são dois IVAs. Alckmin, Barrichello. Os princípios da reforma tributária estão colocados. Simplificação, redução de custo Brasil, diminuição de judicialização, desoneração completa de investimentos, desoneração completa para o comércio exterior, porque você acaba com a cumulatividade. É isso. Você coloca os princípios e azar, né? Se a lei estiver indo ao encontro ou não desses princípios, né? 28,4% de alíquota. Só isso, viu, Alckmin? Só isso. Se a lei estiver indo ao encontro ou não desses princípios, né?